O Finn Harps anunciou a contratação do brasileiro Felipe da Silva. Isso mesmo, teremos um brasileiro jogando na segunda divisão do futebol irlandês no ano que vem. Felipe, que tem apenas 19 anos, estava no futebol norueguês. Aliás, ele também possui a nacionalidade norueguesa, o que facilitou para que ele fechasse o contrato com o Finn Harps. Felipe terá um contrato de dois anos com o time de Donegal. E o mais curioso é o apelido que Felipe traz junto com ele. Elo Matador, apelido motivado pelos 33 gols em 39 jogos que Felipe tem, tanto jogando pela base quanto a nível de reserva no clube norueguês. Aliás, eu não vou nem me atrever a falar o nome do clube norueguês porque é bem difícil, mas está bem aqui o nome. Será que Felipe terá sucesso aqui nos campos irlandeses?